Nós estamos aí com uma super oportunidade para qualificar as pessoas em Assis. Então, nós temos oportunidade para homens, mulheres, inclusive também para pessoas que têm necessidades especiais, os chamados PCDs, com esse curso de eletricista, que inicia agora no mês de setembro. Então, é uma forma aí que eles vão ficar as pessoas e terminando o curso, certamente eles terão oportunidade aí na empresa de poder entrar aí e seguir uma carreira, né, iniciando por eletricista e depois a gente tem várias outras oportunidades dentro da empresa. O curso, ele tem aí uma duração de 45 dias, então a pessoa precisa ter essa disponibilidade, né, é o dia todo, começa às 7h30, vai até às 18h30, comparadas para almoço. Nós estamos aí com inscrições abertas até o dia 15 de agosto. E quem pode participar? Olha, maiores de 18 anos, né, a pessoa precisa ser maior de 18 anos, ter a disponibilidade de fazer o treinamento durante o dia todo, porque como o curso é para eletricista, é um setor que exige uma qualificação maior, né, então toda a parte de segurança necessária para estar lidando com o setor elétrico, ela é repassada por profissionais da própria Energiza, né, que já lidam com isso há muitos anos e que tem várias especializações na área. Então, assim, pessoas maiores de 18 anos, homens, mulheres, inclusive portadores de deficiência também podem se cadastrar. O legal é que o curso, ele é gratuito, a pessoa não tem que pagar nada. E eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão da importância da qualificação profissional. A Energiza está oferecendo essa oportunidade. Não é da pessoa simplesmente chegar lá e fazer um curso, não. É um curso qualificado que mostra a tendência do mercado de trabalho. Um profissional mais qualificado tem muito mais oportunidades. É, exatamente assim. Essa oportunidade, ela vem de encontro com esse momento de mercado, né, que está tão difícil para todo mundo. A gente ainda está lidando com os efeitos da pandemia. Então, ter essa oportunidade de se qualificar e já entrar numa área especializada, como é no setor elétrico, né, já poder entrar com atuação junto com outros profissionais especializados, e isso facilita esse processo e tende a reduzir essa questão aí do desemprego hoje que assola a nossa região e também o país, né. Essa pandemia veio aí para dificultar muito a nossa vida, mas essas oportunidades estão surgindo. Aqueles que conseguirem aí agarrar vão ter um futuro um pouco melhor logo ali na frente, né. Vale ressaltar, né, que as atividades serão presenciais e serão ministradas, obedecendo aí todos os protocolos de saúde e segurança, para todo mundo ficar tranquilo. Exatamente. A gente tem um processo... Esse curso já foi ministrado em outras cidades, inclusive nesse momento de pandemia. Nós temos todos os protocolos seguidos, né. Ele é feito com um número mais reduzido. A gente já fazia ele antes da pandemia, com um número maior. E tem protocolos, tem atendimentos médicos. Então, tem um acompanhamento muito forte da equipe da Energiza, para que não exista, como se diz, contaminação no período do curso, né. Então, não é a primeira experiência que nós temos durante o período de pandemia. As outras deram certo. E a gente já tem alguma experiência nesse processo dos protocolos de segurança sanitária. Olha, o nosso internauta, ouvinte, a Eliana Venanço, ela pergunta assim, bom dia, esse curso é só para a cidade de Assis? Bem, quem conseguir também da região, né, pode, como se diz, se cadastrar. A única questão é que ele é aplicado presencialmente na cidade de Assis. E aí teria que ter o deslocamento, né. E aí a pessoa precisa só fazer essa análise. Mas também de cidades vizinhas podem se candidatar. E para fazer inscrição, como deve proceder? Olha, tem um link, né, para os interessados, né, entrando no site da Energiza, a gente tem um link que você pode entrar lá e fazer o cadastro aí, para que nossa equipe de recrutamento e seleção entre em contato e possa fazer todas as orientações de como vai funcionar o curso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.